Nas anotações de Tite, o segredo da recuperação do Corinthians, a boa fase dos meias. As grandes jogadas de Renato Augusto devolveram ao Camisa 8 o status de protagonista. Os golaços de Jadson contra Joinville Internacional ajudaram o time a entrar no G4. Uma parceria que deu certo. Cada um tem cooperado de uma maneira, né? Eu acho que juntando o grupo todo nos jogos, eu acho que a gente está conseguindo fazer o que a Tite está pedindo. Renato Augusto está vivendo uma grande fase, é um grande jogador. É um cara que pensa ali no meio de campo. Se você está atrás de jogadores de qualidade, eu acho que sempre é bem-vindo para o grupo, né? Então, se o presidente já disse que os jogadores estão atrás, é porque tem qualidade. Então, a nossa equipe está precisando de jogadores cada vez ali para a concorrência, para a gente sempre estar brigando em alto nível. Sábado no Clássico contra o Santos, a chance de embalar. A terceira vitória seguida vai garantir tranquilidade para um time em construção. Foram belos gols, decisivos, chutes de longa distância contra o Joinville de fora da área, contra o Internacional de falta lá, Marcelinho Carioca, segundo o próprio Jadson. Se você ficou impressionado, saiba que nos treinamentos ele é cobrado por Tite. Mas fora aqui do CT, um torcedor especial também cobra o Camisa 10 para essas jogadas. Quem me cobra bastante é meu pai, né? Ele sempre, depois dos jogos, ele comenta comigo. Ele falou, pô, você podia ter batido aquela bola para o gol, você bate bem, você tem que arriscar mais. Porque eu sempre, ultimamente eu tenho tentado dar o último passe ali para os atacantes e às vezes tem oportunidade de chutar e eu não tenho chutado. Então pode chutar mais, Jadson, para que gols assim continuem. Tite, o seu pai e a torcida do Corinthians, agradece.